Bem, sonhar com peitos é abundância. O peito está ligado à vida materna, à abundância, à abundância na matéria. Peito de homem é força, capacidade. Peito de mulher também é a mesma coisa. Por isso que a mulher olha para outra que tem um peitão de eita, falando é turbinada. Tem gente que morre de inveja daquela mulher da internet, que ela tem os peitão. E aí os seios estão ligados à sua força materna, à sua capacidade. Mas, nesse caso aí, era um homem acariciando seus seios. Aí já tem uma conotação sexual. É diferente de uma mulher amamentando uma criança. Ou a mulher apenas com os peitos grandes. Pastor, sonhei com os peitos bem grandes. Então, é bom. Sonhar com os peitos grandes é bom. É abundância. Seja peito de homem, mulher, de vaca, de boi. Uma vaca com os peitos bem grandes é abundância. Então, no mundo espiritual, o peito está ligado à abundância, à força, à capacidade. Mas, nesse caso, tem uma conotação sexual. É um homem desconhecido. Acariciando os seus seios. Ixi, Maria, se beise. Aí, coisa feia. É feia não, é bonito. Então, é o seguinte, preste atenção. Então, tem que ver o que foi que houve. Se foi a lua, porque estamos na lua cheia, então, as pessoas sonham que a lua, ela mexe com o nosso DNA. Aí, a pessoa está um pouco carente, alguma coisa. Às vezes, não tem nada a ver com carência. Aí, tem esses sonhos. Poderia ser um sucubo? Poderia, mas não é muito. O sucubo não gosta de apertar o peito de ninguém, não. É muito difícil. Bem, até agora, raros casos, mas raro mesmo, a questão de 1% pastou um sucubo a apertar o meu peito. Não, o sucubo vai direto para o assunto. Quando a pessoa acorda, já está fazendo com ele. Então, seria o quê? Bem, poderia ser um sonho erótico. Uma carência, no caso, se for. Uma carência. Mas, mesmo tendo conotação sexual, o sexo no mundo espiritual não é ruim. Só é ruim quando é feito com a pessoa errada. Um demônio, um cachorro, um gato, essas coisas assim, né? Então, não dá para eu achar o fio da meada do sonho. Sabe-se que era carícia, um homem estava cariciando, alisando, parecendo a minha mão, né? Então, já não é a conotação de maternidade nem nada, né? Eu acredito que nós estamos na lua e a lua está muito forte. Aí, na lua, as pessoas têm muitos sonhos eróticos, né? Agora, se esse homem, por exemplo, fosse um monstro, ou fosse um homem, assim, bizarro, aí poderia ser um demônio. Se fosse um homem conhecido, poderia ser um tipo de um atesão que deu nessa pessoa. Ou um intercâmbio sexual que há à noite, né? Existem intercâmbios de todo tipo em sonhos, tá? Isso não se fala, porque as pessoas têm muito trauma nessa área. Mas, em sonhos, as pessoas costumam conversar, bater papo e fazer aquilo. É independente disso. É como se fosse um intercâmbio. É amassar e conversa, bater papo, porque aí é outro sistema, é outra dimensão, né? Sobre esse sonho específico, eu não sei lhe dizer o que poderá ser. Suponho eu que seja apenas um sonho erótico. Ou pode ser também um intercâmbio com alguma outra pessoa que tem um número atômico, que tem uma espiritualidade muito parecida com você, tá? Aí, esse intercâmbio vai desde um apertado de mão até fazer aquilo. Aí, as pessoas não admitem, porque elas não querem que as outras saibam que a pessoa dormindo pode fazer, independente de estar casado, solteiro, independente, né? Mas, como o homem é desconhecido, não tem nem questão de ser assim, memória. Ah, eu olhei para Tonhão, Tonhão lá no açougue, aí eu fiquei pensando, aí sonhei com o Tonhão alisando meus peitos. Não, aí pode ser sido memória, né? Mas, é um homem desconhecido que estava acariciando. Bem, o instinto da carícia, alisar o cabelo, ou qualquer outra parte do corpo, é bom. É bom. Eu sonhei com uma menina alisando meu cabelo. Então, é bom. Agora, se fosse puxando o cabelo, dando um beliscão, aí é ruim. Espíritos gostam de dar beliscão nas pessoas, né? E todo espírito que dá beliscão nas pessoas são espíritos de perturbação. Então, aí já não é. Então, analisando o sonho por cima, que Deus nos dê a sabedoria e o conhecimento, esse sonho parece muito com ou sonho de lua cheia, veja aí, sonho de lua cheia, Jairus de Assis, ou um intercâmbio que você fez com alguém que, apesar da sua matéria desconhecer, mas você tem afinidade com essa pessoa. Porque você não dormiu pensando, você não teve tesão nenhuma, você não tem referência desse homem de nada. Ele é normal, né? E estava apenas acariciando seus peitos, né? Então, possivelmente, seja uma dessas duas coisas. Certeza, certeza não tem. Os detalhes é quem pode dizer a diferença. Mas eu fico entre sonho de lua, tomo um banho de lua, se um dia você tiver um sonho desse, não fique se recriminando, que você não mandou você ter sonho, tá? Eu quero um sonho, um homem alisando meus peitos. Isso, às vezes, dá por necessidade. A mulher está no perigo, o homem está no perigo e sonha assim. Mas, às vezes, não é. Às vezes, a mulher acabou de fazer setos com o marido, dorme, o homem também, e sonha beijando outra mulher. Isso é o diabo? É, não. Isso é uma coisa coisada. Ah, é um profundo... Esse cara é profundo demais. Eu sou profundo. É uma coisa coisada. É, é uma coisa que acontece. E não acontece hoje. Isso sempre aconteceu, tá? Sempre. É porque as pessoas não vão dizer, por causa do marido, do namorado, alguma coisa. Ah, eu sou aí beijando um outro homem. Se disser o cara lá, o cabelo... O quê? É. Na nossa dimensão, não. Mas todo mundo sonha. Da madame e a doutora, todo mundo tem esses sonhos. Sabe-se que na lua cheia se abrem vários portais e se geram várias conexões. Não somente com anjos, com espírito, mas entre pessoas. A lua é o nosso satélite. Lembra? E o que o satélite faz? Liga um canto a outro. Então, vamos dizer que tem alguém que seja comum a você lá do outro lado do mundo. Então, você sonha com essa pessoa. A pessoa, pastor, eu sonhei com um japonês me beijando. Mas eu moro no Brasil, sim. Pode ter alguém lá no Japão que tenha a mesma afinidade espiritual sua. Aí tem esses sonhos, analisando cabelo, carícias sexuais, ou carícias em peito, essas coisas, né? Como a gente tem muito bloqueio nessa área, então é melhor dizer que é do satanás e pronto, esqueci. Mas, para o interpretador de sonho, ele tem que analisar o que isso representa no mundo espiritual. Ou seja, não é uma traição, não é uma safadeza, não é algo desejado, é algo que sonhou. E, nesse caso, o que seria? Seria um intercâmbio entre uma pessoa que vive nesse planeta, mas eu disse, sim, e você? Entre os dois. Mas isso, assim, é meio coisado, né? É meio coisado. Mas o que é que pode fazer? Isso é uma realidade que existe. Agora, ninguém fala. Porque é meio coisado mesmo, né? Imagina você dizer, marido, agora tem um marido espiritual, mas o marido espiritual se comporta totalmente diferente. Ele sempre tem uma deformação, ele está sempre muito impositivo, dificilmente o marido espiritual dá carinho, ela vai logo para o sexo, né? É direto. A maioria dos aparecimentos de marido espiritual é direto para o sexo. E as outras partes é observando, olhando, mandando, esse negócio de carinho, passar a mão, é uma coisa de muita emoção, boa, né? Seria uma forma de baixar informações Beatriz Mendes, sim, seria uma forma de baixar informações via DNA. Eu desconfio que seja um espírito acariciando ela. Quando é espírito, Michele, ele é deformado, ele tem algum treco-treco. Porque existe intercâmbio entre nós, nós não admitimos. É porque a carne não tem, mas a alma tem. A sua alma é solta. Uma pessoa tem afinidade com você, lá do outro lado, está entendendo? É por isso que tem mulher que fica sonhando, beijando o padinho. É, mas é porque também ela fica olhando para o padre e achando o padre bonita e beija, né? Mas, às vezes, acontece isso também, independente da pessoa ter pensamentos. Aqui, eu gosto muito de ser beijada, às vezes, o sonho sendo beijada e acariciada. Olha aí. Isso pode ser memória, por muito pensar, sonho ou homem, às vezes, o cara não pensa. não pensa. Esse é um retrato que isso acontece muito. Isso é um tipo de sonho que acontece muito. Mas não se comenta. Imagina a mulher se levantar, homem, oi, aí eu sonhei com um cara me beijando e passando a mão nos meus peitos. E foi? O cara que deixa de ser safada, a mulher. O cara diz logo, né? Mas também ele sonha. Ele diz, mas ele sonha também. Então, isso é uma coisa de fórum íntimo. Não se deve dizer. assim, para companheiros, que ele pode pensar que você está tendo pensamentos obscenos, tesões em outra pessoa. Quando é marido espiritual, veja aí, marido espiritual, Jôsio de Assis, o marido espiritual dificilmente acaricia. É muito difícil. Ele não gosta de preliminar, ele vai logo direto no assunto. O assunto dele é sexo. Eu quero sexo! Eu quero sexo! É. Pode ser que tenha algum marido espiritual que a Lise pode. Mas é muito raro. E, geralmente, é duas coisas. Ou interações que nós interagimos, até como ela falou aqui, para despertar algumas partes do DNA, está entendendo? É. Como pode ser também sonhos de lua. A lua, ela traz a flora os nossos desejos e medos. Às vezes, a pessoa tem um desejo de ser acariciada dessa forma, então a lua vem e traz. Isso acontece com homem e mulher, tá? Agora, se a mulher acordar e disser para o homem, você safada, ah, que lasca, ah, aí fica desconfiando dela. Isso é uma coisa de faro íntimo. Você pediu para sonhar, não pediu. Então, guarda no coração. Porque tem partes que são muitos marcantes, marcantes mesmo, tá? É. Agora, guarda no coração, alguma coisa boa vai despertar dentro de você. Aí ela diz aqui, outra diz, quando minha mãe morreu, veio um espírito me acariciar as minhas pernas. Era costume de minha mãe, só que o espírito era gorda e minha mãe era magra. Aí já é um espírito hereditário, né? É. Veja que sempre tem uma diferençazinha. Né? Aí, no caso, seria um espírito hereditário que seguia sua mãe. sonhei com maquiagem. É. Gostei do chapéu, pastor. Está aparecendo meu avô, Fran Silva. É. Gostar do chapéu é bonito, dá sorte. É. Não pode falar, pastor. É briga na certa. Sim, é briga. Engraçante que os dois sonham, tá? Mas se o homem também contar, a mulher fica desconfiando do cara. Então, tem coisas que é só para você mesmo, tá? Dou essa dica para você. Se for um sucubo, um espírito sexual, aí você tem que reagir. Aí tem a oração da moeda, tem a oração da lua cheia, tem todo o ritual para não deixar ele acariciar você, tá? Se for carência, a pessoa pode ter sonhos eróticos. É da gente mesmo, tá? Eu acredito que a vida toda da gente é acompanhada por sonhos eróticos. Por isso que o menino acorda com uma pimbinha dura. Toda criancinha, quem cria menino, sabe disso. Né? Quem cria, mãe que criou filho, já sabe que vai chegar lá e estar no quarto com um negócio bem durinho. Aquilo é um sonho que ele está tendo. Os organismos dele estão reagindo. Não é nada de safadeza. É um sonho que vai despertando. Que essa parte aí faz parte do nosso DNA. Aí, quando crescemos, continuamos tendo essa parte desses sonhos eróticos. Mas, nesse caso, não é sonho erótico e é também. Mas é sonho de carícia. Podendo ser os sucubos, não. Nesse caso, o sucubo é mais violento, tem sempre uma disfunção. O sucubo, ele não pode se apresentar normal, ele tem que mostrar que é. Então, ele vai se apresentar como um cachorro, como um homem deformado, como um homem com cinco nariz, é uma coisa assim, mais ou menos. mas essas carícias acontecem muito. Toda semana, duas ou três mulheres contam isso para mim. Mais mulheres, porque os homens não contam. Mas o sonho do homem é mais forte do que o da mulher, porque o homem chega a ter orgasmos. E a mulher não. Quem inaugura o homem é Lilith. Todo homem é inaugurado por Lilith. Lilith transa com o homem. Todos os homens são inaugurados por ela. É uma lei. Ninguém sabe de onde vem essa lei. É biológico? Pode ser biológico, sim. Porque nós temos várias pessoas dentro de nós. Isso é uma parte muito íntima. Agora, se o sonho foi gostoso e foi bom, não teve nada de conotação de sucubo, espírito, demônio, então, é guardar no coração. Você não pode dizer que foi ruim ou é uma coisa boa. Agora, não se deve comentar nem na igreja, nem para cônjuge. Porque você vai estar criando um problema sério, sério mesmo. Tem mulher que cola no pé do homem, fica sonhando com bombagem, isso é tu que está pensando, devassa. O quê? Houve tanta briga com isso. Depende muito da pessoa, do casal, que cada casal tem uma mente. Cada pessoa tem uma mente. É como os mais velhos falavam, não sei se Dona Neuza lembra disso. cada cabeça uma sentença e cada homem uma lei. Então, cada homem tem sua lei, cada mulher tem sua lei. Apesar de ter leis gerais, nós temos uma lei na cabeça da gente. Alguém pode broncar com uma coisa e pode não broncar com outra. Ok? Eu espero ter esclarecido, tá? Com o passar do tempo, se esse sonho for constante, aí merece ter maior atenção. Geralmente, esses sonhos, eles aparecem uma ou duas vezes por ano e na lua cheia. Na lua que nós estamos cheia, né? Ou nova ou cheia. Eu suponho, suponhemos que seja um intercâmbio com alguma coisa de DNA, com alguém de outra área, né? De outra área. Há intercâmbios. Qual é a diferença de você dizer pastor, eu sonhei com fulano apertando a mão de fulano. E qual é a diferença se você dizer pastor, eu sonhei com fulano de dê um beijo em fulano. É um intercâmbio também. Só que essa outra é mais, mais, tá entendendo? Mais forte. Agora, vai se contar? Se você contar, você está gerando um problema eterno. Isso guarda no coração e como é bom, todo sonho é bom, é bom. E o sonho ruim também poderá ser bom, depende de como você aplica ele. Tá? Ok? Até é bom essas perguntas porque tem muita gente que tem esse tipo de sonho e não sabe. Não sabe. Tem gente que pensa, fica até com medo de si mesmo. E tem gente que é todo mês que tem um sonho desse. tem gente que faz muito intercâmbio. É um tipo de intercâmbio mesmo. E tem vários graus de intercâmbio. Tem grau 1, grau 2, grau 100. Eita, qual é o grau 100? É o grau 100. É 1, 0, 0. Ah, é 1, 0, 0. Isso não é safadeza sua, não é sem vergonhice, não é pensamento. Isso é que às vezes não é carência, às vezes é, às vezes não é carência. Às vezes não é. Às vezes até, por exemplo, é uma informação genética que tem no marido, a mulher transa com o marido, dorme e sonha transando com outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? Um parente no marido que já morreu. Então, aí seria puramente uma transação genética. No livro Bahia dos Holandeses acontece isso. Quando o soldado, quando o oficial Van Soares de Goa Roper, transa com a Índia, ele sonha e viaja no DNA dela. Então, isso é uma forma muito profunda. Agora, isso tem que ser sentado, pensado, orientado. Não é todo mundo que compreende, não. Mas isso do doutor. A pessoa mais simples que tiver sonha. Casado, solteiro, pessoas carentes, pessoas sem ser carentes. Então, isso é uma coisa quase universal. Como se fosse um intercâmbio. Ok? Tem mais alguma pergunta nessa área? Você coloca o vídeo assim, sexo e a Bíblia. João Wilson de Assis, que você vai compreender mais ou menos o que eu estou falando. É um estudo completo sobre essa área. Meu avô morreu, mas sempre usava chapéu. Eu lembrei do meu avô quando vejo o chapéu. Neuza Brito. É. Antigamente era chique usar chapéu. A mulher usar chapéu era chique demais. Eu estou tão chique. É como chapéu de ouro. Chapéu de ouro. vermelho. Eu tenho lugar Eu tenho lugar